Olá do meu canal! Hoje estou aqui com o carro de um amigo que está com um farol amarelado. Aqui é um plástico. Então sabe aquela dica que eu dei para vocês que de um copo americano de álcool com duas colheres rasas de chá de vinagre de álcool. Então nós vamos fazer o mesmo processo aqui. Eu gosto de usar esse papel toalha aqui porque ele é reciclável. Você pode usar várias vezes. Então nós vamos economizar aqui. Então nós vamos partir aqui. Um eu vou passar e o outro eu vou mostrar. Então vamos lá. Não vai danificar seu carro por quê? Porque o álcool ele potencializa o pH do vinagre. Você sabia disso? Então por isso que ele não vai danificar. Pode com certeza. Vamos lá ver se deu diferença. Deu diferença? Automaticamente. Automaticamente. Olha só. E se você quiser usar aqui também na lataria você pode usar. Tá? Sabia? Não vai danificar o seu carro. Eu vou mostrar mais de perto para vocês verem. Olha só. Aqui. Eu vou jogar aqui ó. E vou passar aqui ó. Você vai passar em uma posição só. Vai dar brilho no seu carro. Vai dar brilho no seu carro. Vai. Olha. Então você vai lavar seu carro todo a seco. Olha só o brilho. Olha só gente. Está aí. Mais um Dicas da Tânia. E no mais que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. Tchau.